O sonho de voar é tão antigo quanto a imaginação humana, que transcende todas as culturas e idades. Até recentemente, apenas algumas pessoas poderiam viver esse sonho, mas não mais. A missão da iFly é tornar esse sonho uma realidade para todos. Em 1998, a iFly criou o moderno Skydiving Indoor ao inventar a tecnologia para torná-lo seguro e divertido para todos. A iFly não é um passeio, é uma experiência interativa. Você controla como seu corpo se move, você decide o quão alto você vai. Cada voo é diferente e cada voo é melhor do que o outro. Veja como funciona. Ventiladores patenteados de alta eficiência da iFly alimentam essa experiência incrível. Eles geram até 190 km por hora de vento, que é direcionado para baixo dos lados do túnel, sob o edifício e volta através da câmara de voo. O resultado é uma almofada suave de parede a parede de ar, em que qualquer pessoa de 3 a 103 anos pode voar com segurança. Até hoje, a iFly voou mais de 6 milhões de pessoas em 4 continentes e mesmo no mar. A iFly criou o mercado e agora é reconhecida globalmente como uma marca de entretenimento premium. A iFly opera 37 túneis em 10 países, com mais 28 atualmente em construção. A companhia identificou mais de 800 locais a nível mundial para potenciais túneis. Voar não é mais limitado a alguns poucos selisardos. A iFly está tornando o sonho de voar uma realidade para todos. A iFly está tornando o sonho de voar uma realidade para todos.